O que mais vou viver Se Jesus é real O que mais vou querer Se Ele é minha paz O que mais vou querer Se eu não ando mais só O que mais vou querer Se comigo Ele está Se comigo Ele está A vida entre o amor É motivo pra eu respirar E viver o amor E viver o amor E o mal sofrer O que mais vou querer Se Jesus é meu Rei Ele é tudo Ele é tudo Ele é a única paz que você procura A paz em Jesus Cristo é o que você está procurando No mundo tereis aflições Dei de bom ânimo Eu venci O mundo Jesus já venceu Todo o mal O que mais vou querer Se eu não ando mais só O que mais vou querer Se comigo Ele está Se comigo Ele está O que mais vou querer A vida entre o amor Há motivo pra respirar E viver o amor E viver o amor E viver o amor Nenhum mal sofrerei O que mais vou querer Se Jesus é meu rei Meu O que mais vou querer